Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre algo que eu sempre via nos filmes, em algumas séries, o povo ali com uma bacia comendo semente de girassol. E eu comecei a pensar pra que que o povo come tanto semente de girassol? Será que eles querem virar passarinho que estão comendo semente que nem passarinho? O que será que tem tão especial? Será que é tão gostoso pro povo assim comer e ficar lá abrindo a semente e comendo? E aí eu fui pesquisar e decidi trazer aqui pra vocês sobre semente de girassol. E eu fui pesquisar também, principalmente depois que eu comprei esse saquinho aqui, não é propaganda nem nada, é um mix de sementes pra salada e dentre as várias sementes que tem aqui, tem de abóbora, de girassol pepita, de linhaça dourada, de quinoa, de chia e de gergelim. Então são várias sementes, mas foi a primeira vez assim, de fato, que eu consumi na comida que eu tô comendo salada com semente e semente de girassol. E aí eu pensei, por que que fazem um negócio com semente de girassol que colocam tanta semente assim? Ela deve ter muitos benefícios, né? E hoje nós vamos falar deles aqui. E primeiro benefício da semente de girassol é que ela é rica em gorduras boas. Então essa gordura boa vai ajudar a proteger o teu coração. Segundo benefício é que a semente de girassol tem muitas fibras, então ela vai ajudar aí a combater teu intestino preso. Você que tem prisão de ventre vai ajudar aí a melhorar teu intestino. Teu intestino vai funcionar normalmente usando a semente de girassol. Duas colheres de sopa de semente de girassol tem aproximadamente 2,4 gramas de fibras. Então é muita fibra aí que tem numa sementinha só. E lembre-se sempre, quando a gente usa fibra, quando a gente ingere muita fibra, a gente tem que ter que tomar também muita água. Porque se não, se não tomar água, ali mesmo que pare o intestino vai piorar a situação do teu intestino. Então fibra e água sempre em conjunto. Lembre-se sempre de tomar a quantidade de água necessária por dia. E o terceiro benefício da semente de girassol é que ela vai te ajudar a aumentar a massa muscular. Então você que quer massa magra, que tá aí sofrendo para batalhar por massa massa magra, ela vai ajudar nisso também. Duas colheres de sopa, tô sempre usando aqui como medida duas colheres de sopa de semente de girassol, tem aproximadamente 5 gramas de proteína. Então tem bastante proteína, tem bastante fibra na semente de girassol. E como ela tem muita fibra, ela vai te ajudar a emagrecer. Então mais um grande benefício da semente de girassol. As fibras do nosso estômago, elas vão demorar um pouquinho mais para se digerir. E nesse demorar aí um pouquinho mais, tu vai sentir fome mais tarde. Então teu estômago vai demorar um pouquinho mais para roncar, você vai demorar um pouquinho mais para sentir fome. Então é outro grande benefício da semente de girassol. E por fim, o último benefício aí que eu vou trazer para vocês, a semente de girassol, é que ela diminui o açúcar no sangue. Só que cuidado também com a semente de girassol, porque ela é bastante calórica, ela é um negocinho desse tamanho, mas ele é bastante calórica. Ela é um negocinho desse tamanho, mas ela é bastante calórica. Então cuida para não comer demais. O indicado, duas colheres de sopa por dia. Por isso que eu trouxe aqui para vocês os parâmetros ali de fibras e de proteínas com duas colheres de sopa, que é cerca de 30 gramas por dia de semente de girassol. Então duas colheres de sopa, nem aquelas colheres, sabe, que tem um monte assim, um monte Everest em cima, duas colheres de sopa de semente de girassol por dia. Se você consumir demais, ela é uma semente boa, ela parece um amendoim, parece uma castanha. Se você aí começar a comer, comer, comer e consumir demais, 100 gramas da semente de girassol, e se a gente comer rapidinho, tem 475 calorias. Então cuidado aí, maneira, na hora de comer a semente. Além de tudo isso que eu falei para vocês, ela tem bastante vitamina E, tem bastante selênio, tem ferro, tem zinco, tem cobre, então ela vai fazer bem e a gente pode colocar ela num iogurte, num kefir. Eu como essa aqui na salada, pode colocar aí um pouquinho, se você comer arroz, colocar um pouquinho no arroz. Até traz aqui, ó, que pode ser colocado em pães, bolos e no iogurte. Então tem várias formas de consumir a semente de girassol, só cuidado para não consumir demais. E se você já usa a semente de girassol, deixa aqui embaixo para mim, deixa no que você usa também, que eu vou adorar saber. Até a próxima, tchau! E aí E aí